Acho que o pessoal fala de leitura fria muitas vezes e aí entra várias coisas na leitura fria, aí você desvendar a pessoa, é a linguagem corporal na leitura fria. Cara, e assim, é muito bom entender essa diferença, essa distinção, né? Pra quem é leigo e não tá entendendo, o que é leitura fria, cara? Vamos lá. Sendo bem direto, leitura fria é um conjunto de técnicas psicológicas que simulam uma leitura de personalidade, leitura do passado ou até mesmo do futuro da pessoa. Que da hora, cara. Então, não é uma técnica, mas é um conjunto de técnicas. Onde vai entrar também a linguagem corporal. Por quê? Porque nós demonstramos aquilo que a gente tá sentindo. Então, imagina. Vamos pegar um exemplo claro de uma aplicação de leitura fria, os videntes. Eu também não vou dizer que todo vidente usa, eu não tenho essa pretensão, mas eu posso dizer com certeza que é possível recriar ou criar uma leitura paranormal com uma leitura fria. Legal. Então, basicamente, se você ficar atento, você consegue perceber, por exemplo, se a pessoa tá nervosa ou não. Sim. Você consegue perceber se ela tem mais traços de introversão ou de extroversão? Pela tonalidade de voz, pela forma que ela fala, pela forma que ela tá vestida, inclusive. Pô, as unhas da mulher são unhas, a cor que ela tá usando, é uma cor pra chamar a atenção? Ou de repente ela quer passar despercebida? Então, o vidente, antes mesmo da pessoa falar uma palavra, ele já começa a criar um traço de personalidade. Porque, primeiro, ele já fez isso muitas vezes. E nós, seres humanos, nós somos padrões. Nós não somos tão únicos quanto a gente parece. Existem padrões de personalidade. E o vidente, ele conhece isso muito bem. Então, a leitura fria vai se aproveitar desses padrões de personalidade, deduções. E também, a grande base da leitura fria é uma teoria baseada no efeito Föhrer. O que basicamente é, o nosso cérebro, ele precisa dar um sentido a tudo. É como quando você olha numa nuvem, exatamente, e você começa a dar um rosto pra aquilo. Então, se eu falo pra você, Vitor, eu vejo que você é um cara muito aberto, um cara que gosta muito de ajudar as pessoas. Só que tem momentos, Vitor, da sua vida que você acaba se esquecendo de ti. Você ajuda tantas pessoas, você já deu tanto pras pessoas, que você acabou se esquecendo. E tem mais, Vitor. Algumas pessoas se aproveitaram de você nesses momentos. Só que foi graças a essas falhas que hoje você é quem você é. Hoje você tem essa percepção, hoje você consegue usar a tua intuição de uma forma muito mais aprimorada graças a essas decepções que algumas pessoas te fizeram no passado. Faz sentido pra você? Total, total sentido. Me metaforou aí, tá vendo? Cara, e é muito doido, porque você vai falando, cara, vai fazendo total sentido. A gente fala assim, pô, realmente, passei por isso, passei por aquilo e tal. E é o que você falou, o cérebro tenta criar um momento ali de dar um sentido pra informação que vem. O efeito forte também, cara, o que eu acho engraçado é assim, tanto se você jogar uma afirmação pra cima ou pra baixo, pra cima ou pra não, funciona do mesmo jeito. Se você falasse o extremamente oposto. Vitor, eu sei que você é um rapaz, eu percebo que você é uma pessoa muito fechada. Você já foi aberto em outros momentos, mas hoje em dia você viu que não funciona. Mas, cara, faz sentido do mesmo jeito. Se eu não me engano, foi nessa pesquisa que o pesquisador, acho que é o nome dele, né? Betron Forer. Ele fez afirmações, ele fez as duas, né? Fez tanto positiva quanto negativa, fez duas vezes, né? Fez pra sala inteira dele, de alunos ali. E todo mundo falou que dava um match ali, um index agreement muito alto, né? Porque a leitura fria, ela depende muito mais do que vem antes. Do contexto, da autoridade e do quanto você tá disposto a encontrar as respostas. Entendi, cara. Então, uma pessoa que procura um vidente, ela tá indo e ela quer ouvir algo dele. Tá. Existe uma técnica que a gente chama de previsão musical. Que é você dizer o que a pessoa quer ouvir. Então, se você fala que a pessoa quer ouvir, é claro que ela vai aceitar. Previsão musical, cara? A gente consegue recriar isso aqui, fazer aqui ou depois? O que você acha? Com certeza, com certeza. Pô, cara, que legal. Isso aí eu quero ver depois na prática. Já sei que você falou que vai ter um momento aqui que vai acontecer um teste aqui prático comigo. Tô animado, tô ansioso também.